Sete dicas práticas pra você dirigir em Orlando sem correr perigo nenhum, pra ficar tranquilo, pra entender um pouco a questão de legislação, questão de lei, farol, pedágio, enfim, os pontos principais aqui que você, bom, indo pra Orlando precisa saber pra você não tomar perrengue, pra você não tomar na cabeça, porque assim, já aconteceu, enfim, eu quando fui com a minha família e tudo mais, a gente não sabia dessas informações e foi perrengue atrás de perrengue, então fica até o final pra você não passar pelo que eu passei, porque acredite, é horrível. Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, muito prazer, me chamam ainda, como eu comentei, vou trazer aqui pra vocês sete dicas, sete pontos de atenção que vocês precisam ter quando vocês forem viajar pra Orlando, pro Estados Unidos de modo geral, mas isso aqui é um pouco mais focado em Orlando, mas também serve e também se aplica pro resto do país, pro resto dos Estados Unidos, tá? Claro que alguns estados têm uma ou outra lei um pouco diferente, mas o conceito geral segue o mesmo princípio, ok? Seguinte então, no início, antes de mais nada, o que eu peço? Eu peço pra você se inscrever no canal e curtir o vídeo, cara, são três segundinhos, vai me ajudar demais e o ponto principal, o principal, você vai conseguir fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas, pra mais pessoas que vão viajar, terem esse conhecimento, terem essa informação, terem esse dado, terem esse relato e justamente não passar pelos perrengues que eu passei e pelos perrengues que você que tá assistindo agora esse vídeo vai evitar passar, uma vez que você vai tá aprendendo e vai tá consumindo isso aqui, então, pô, realmente me ajuda muito e claro, vai ajudar mais pessoas, então muito obrigado a todo mundo que se inscreve no canal e também que curte os nossos vídeos, tá bom? E é o seguinte, bom, primeiro ponto aqui que eu destaquei aqui pra vocês, 99,5% dos carros nos Estados Unidos de modo geral, mas em Orlando aqui, como eu falei, que é um pouco do tema central desse vídeo, mas isso também se reflete pros Estados Unidos de modo geral, todos os carros, 99% dos carros são automáticos, tá? Então, não são carros manuais, diferente aqui no Brasil, é muito mais uma questão de logística, de operação, de custo, lá nos Estados Unidos é barato isso, de fato, assim, a questão do custo-benefício, o salário das pessoas, a inflação, etc, etc, eu não vou entrar no ponto econômico aqui, mas enfim, compensa pra eles, é mais interessante pra eles a utilização de carros automáticos, e de fato, realmente é muito mais prático, muito mais simples, realmente é muito bacana, então se você não tem familiaridade ou algo assim, é interessante dar uma olhada, não tem segredo, cara, pra ser muito sincero, tipo, você pode ter dirigido o carro manual a vida inteira, quando você sente um carro automático ali, tipo, no comecinho você vai se embananar um pouco, principalmente no momento de ré e tal, mas assim, são poucos minutos, você já fica familiarizado com o carro, assim, com o câmbio automático, né? Segundo ponto, que eu trouxe aqui pra vocês, parem em toda placa de stop, mesmo que não tenha ninguém, aqui no Brasil a gente tem várias placas, escrito pare, qual que é o intuito de uma placa escrito pare, que você pare? Aqui no Brasil, por cultura nossa, eu não vou entrar no mérito de ser cultura certa ou errada, não é isso, mas por cultura nossa, por hábito nosso, boa parte das pessoas sequer param nessa placa, e aqui realmente nossa lei é patética, nada funciona, nada dá certo, é realmente um negócio assim, é super caótico, né? Aqui, é realmente lei da selva no Brasil, a real é essa, eu moro em São Paulo e eu tô ligado com como as coisas funcionam, tá ligado? Mas enfim, então assim, lá é diferente, por que lá é diferente? Porque lá, de fato, a lei é aplicada, lá os caras realmente levam a risca, vários lugares, vários, vários, vários lugares, existem como se fossem uns candinhos secretos, que os carros da polícia ficam lá, naturalmente com o policial dentro, óbvio, né? E aí, eles ficam olhando, e quando alguém comete esse tipo de infração, ainda que seja, tipo, nossa, não é uma infração que, meu Deus do céu, vai causar um terremoto, não é isso, mas não muda o fato disso, é uma infração, eles de fato vão atrás de você e vão te comunicar com relação a isso. Então assim, são dois, três segundos é o suficiente pra você ficar parado ali. Ah, mas é um campão aberto com uma placa de pare, eu nem preciso parar porque eu já olhei pra esquerda, não tá vendo ninguém, eu vou virar direita, não interessa. Evita, é só evitar problema, eu não entendo, isso realmente usa dificuldade de entender na cabeça das pessoas. Se elas têm a possibilidade, de uma forma super simples, de evitar um problema, de evitar uma situação chata, algum bagulho mais complicado, por que não evitar? Tipo, não vai causar transtorno nenhum, então enfim, tem a placa de pare? Pare, só isso, simples assim, tá? Dois, três segundos é o suficiente. Ah, mas não tem ninguém, não tem problema, para a porra do carro, fica dois, três segundos e segue viagem, não vai te atrasar mais, não vai te complicar mais, não vai realmente evitar você ter uma surpresa negativa, simples assim, tá? Essa é a minha sugestão, acredite. O ponto número três aqui, que eu trouxe pra vocês, isso aqui é algo, assim, eu não diria que é controverso, mas é estranho pra gente, porque nós não temos esse hábito, nós não temos essa cultura, a gente não tem esse tipo de lei aqui no Brasil, e nos Estados Unidos tem, que é você poder justamente virar a sua direita enquanto o farol está vermelho. Então assim, literalmente tá ali, né, você tem a faixa, você tem o farol ali em cima e o farol tá vermelho, mas você tá vendo que tem um monte de carro que vem pela faixa da direita e faz a conversão, vira a direita. Isso pode lá, exceto, claro, se tiver uma placa escrita que você não pode virar enquanto o sinal tá vermelho, ou seja, de fato, ali é proibido você fazer isso. No mais, se não tem uma sinalização falando que é proibido, você pode sim, ainda com o sinal vermelho, virar a direita. Quando? Óbvio, quando não tiver carro vindo, você não precisa usar três neurônios pra chegar nessa conclusão. Você não vai virar a direita enquanto tá vindo algum lunático a milhão. Óbvio que você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, porra. Mas enfim, você podendo, tendo ali o acesso a, enfim, pra você fazer essa curva direita, ainda com o sinal vermelho, pode, tá? Não vai ter uma multa, não vai ter problema, não vai gerar nada com relação a isso, fica tranquilo, é normal, tá? Inclusive, é bem bacana, eu acho que seria bom usar aqui no Brasil. O problema é que, de modo geral, a gente, né, enfim, eu não sei se ia dar certo. Seria legal, mas eu não sei se funcionaria aqui no Brasil, mas de qualquer forma, lá funciona bastante. A dica aqui, número quatro, a maioria dos hospedagens, em Orlando pelo menos, né, não tem mais cabine com pessoas, são câmeras. Sabe quando você tá andando com o carro e tem aquele varal de radar? Então, tipo, você tá passando na via aqui, é tipo estrada, às vezes estrada tem isso, você tá passando ali na via, aí tem um poste aqui, um poste aqui, cada poste ali em um canto da via, né? Então, varal, tipo um treco metálico aqui com o de câmera virada pros carros, justamente pra pegar a placa. É semelhante a isso, no caso ali, não são radares, são, aliás, é, de fato, não são radares, são câmeras pra pegar, pra fazer aplicação ali da cobrança do pedágio, por quê? Eles vão vincular através da placa do carro. Toda a placa do carro tá vinculada a uma pessoa, toda a pessoa tá vinculada a um endereço, bem como meios de pagamento, etc. Então, eles fazem o envio ali daquele pedágio através da placa do carro da pessoa, tá? É assim que funciona, não tem cabine com a pessoa, não tem uma máquina pra você colocar. No passado, isso era bastante comum, quanto mais tempo tá passando, eles tão reduzindo isso, tá? Então, assim, se você não tem a pretensão, se você não tem a intenção de realmente seguir uma rota sem pedágios, você tem que seguir a risca pra você não ter uma surpresa negativa, né? Ou seja, se você passa num pedágio e não tem nada, você vai tomar uma multa ali, se não me engano é 25 dólares, se eu não me engano, mais o preço do pedágio, tá? Que você vai ter que pagar depois, porque você não tava vinculado, etc, enfim, tudo isso é questão. Então, assim, primeiro ponto, tenha sempre moedas e trocados e coisas assim, caso dê algum problema, caso dê alguma questão, porque, enfim, é bom ter, né? É bom estar preparado, mas de qualquer forma a maioria não tem. Se quer cabines, se quer máquinas, se quer pessoas, são só realmente esses varais com câmeras pra pegar a sua placa e fazer o envio ali do pedágio. Então, se você não vai seguir realmente rotas pedagiadas e etc, tenha ali o SunPass, o EPass, ou sei lá, os PES da vida deles lá, né? Como se fosse um Sem Parar, um Connect Car, um C6 Tag e tal, um Tag, sei lá, como se fosse essas paradinhas que tem aqui no Brasil, só que é lá dos Estados Unidos. Tenha no carro e tenha ativado, claro, né? Tenha ele liberado ali pra fazer o uso, pra você não ter essa surpresa negativa, né? Realmente eu acabo achando mais válido você se preparar, mas se prepare. Literalmente isso, tenha o preparo, esteja no esquema, esteja preparado pra você não ter nenhuma surpresa negativa. Porque, encerrando isso, eu já trouxe a dica 4 e a dica 5 pra vocês, uma vez que a dica 5 era essa questão de rotas não pedagiadas. Tem como você colocar no seu Waze, no seu GPS, pra utilizar? Tem. O problema é, e se você erra o caminho e cai em uma via que tem pedágio, você obrigatoriamente tem que passar pelo pedágio, entendeu? Então, por isso que eu tô falando. Já nesse conceito que eu trouxe aqui pra vocês, eu já expliquei a regra 4 e também a dica 4 e a dica 5, no que tange as rotas não pedagiadas, tá? Dica número 6, o que são as Express Lanes nas rodovias? Em alguns lugares ali de Orlando, você vai ver algumas placas com os preços de pedágio diferente e na placa tá escrito Express Lanes. É como se fosse uma via expressa, tá? Essa via expressa, ela tende a ser mais rápida e, consequentemente, uma vez que ela tende a ser mais rápida, o pedágio dela é mais caro. Por quê? O pedágio sendo mais caro, é esperado que menos pessoas, menos carros, utilizem essa via. Se tem menos carros utilizando a via, a tendência é que seja mais rápido, porque tem menos carros, então tem mais espaço, os carros conseguem se locomover mais tempo sem trânsito e etc e por aí vai e com isso, claro, o pedágio fica sendo um pouco mais caro, tá? Basicamente, essa é a diferença. A cobrança do pedágio e tudo mais segue o mesmo conceito que eu acabei de explicar pra vocês. Beleza? A dica número 7 aqui, a questão dos cruzamentos de várias vias que não tem farol. O que fazer? Como funciona? É normal lá, pensa assim, tem uma faixa reta aqui, uma via reta aqui e outra via cruzando aqui. Então, né, elas vão formar uma cruz assim, mais ou menos, né? Beleza. Quando você chega lá, não tem, tipo, tem placa de pare pras quatro ruas? E é isso, tipo, é a lei da selva, tá ligado? E aí como funciona? É literalmente, mano, educação. Quem chega primeiro, vai primeiro. Quem chega primeiro, vai primeiro. Você chegou lá, tem um virando, tem outro virando, tem outro virando. Opa, você já sabe que você é o próximo, porque esse foi, esse foi, esse foi. Então, tem que ser você o próximo. Depois de você, esse vai, esse vai de novo. Depois esse aqui e o próximo carro aqui. E assim, sucessivamente. Ou seja, é por ordem de chegada. Se não respeitar isso, a probabilidade de bater o carro é muito alta, porque aí é pilantragem, aí o cara tá sendo evocado, tá sendo errado, etc, etc. E aí realmente acontece acidente, tá? Porque assim, tá tão enraizado na cultura deles, que às vezes os caras até saem a milhão, saem rápido, sabe? Tipo, chegou a vez dele, ele vai logo, vai rápido, entendeu? Então assim, dependendo de como for, do carro, etc, etc, enfim. Pode sim causar um acidente, porque não vai ter tempo de reação, porque a pessoa não respeitou esse ponto. Que é um ponto básico, é educação, é ordem de chegada nessa via, nesse conceito, nesse cenário, tá bom? E basicamente esses são os sete pontos aqui de atenção. Umas dicas realmente pra vocês terem essa noção. Como eu falei, apesar do intuito assim, ser mais voltado pro Orlando, muitas dessas dicas também se aplicam pro resto do país, pro resto dos Estados Unidos. No mais, peço gentilmente que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, não vai demorar três segundinhos, vocês já me ajudam demais, demais, demais. Além de, óbvio, claro, impulsionar esse conteúdo pra que ele seja entregue, que ele seja levado pra mais pessoas, pra que mais pessoas de fato aprendam. Tenham conhecimento, adquiram esses dados e essas informações que, cara, de fato pode ajudar muito na viagem. Tem algumas paradas aqui que eu sei que parece besteira, mas quando você tá lá no dia a dia, faz muita diferença. Tipo, muita diferença mesmo, acredite. Então, conto muito e agradeço muito por toda a ajuda de todo o pessoal. Fichu, tamo junto. Tá tendo vídeo todo dia, então não esquece de se inscrever pra não perder os conteúdos. Seja vídeo longo, seja shorts, tem vídeo todo dia. Pelo mais, até amanhã. Juntos, até mais. Eu fui.